Que bom, que bom que você acha um bom mestre do sabor, porque chegou a hora da gente harmonizar um credo com o que delícia. Seguinte, vamos lá. Bruno, pega por favor pra gente o babadozinho do nosso quadro. Começando esse babador pra você se proteger aqui e não se lambuzar com essas delícias. Tira do microfone aí que eu sempre faço errado essa parte. O pessoal do microfone fica assim, para, convidar o microfone. Não sei porque que essa missão ficou pra mim, mas... Bom, enquanto o Bruno veste o Christian, vou mostrar nosso primeiro prato. Vamos lá, primeiro prato. Olha aí, Christian, conhece esse espumante da Serra Gaúcha, olha aí. Olha aí, temos o próprio espumante de panela. Que maravilha, hein. Nome da cidade e a data. Caxias do Sul, 1990, reserva, hein. É, deixa eu mostrar pra cá, porque só pra vocês entenderem, esse espumante está na nossa carta de bebidas, junto com a Máxima. A autoestima de homem hétero deveria ser vendida engarrafada. Comecei a correr, eu sou um cara alto, tirei a camisa, loiro, olhos verdes e, cara, acho que não tinha uma pessoa que não orava pra mim, mano. Tipo, eu acordei três cedo, assim, umas 5, 6 horas da manhã. Falei, cara, vou pra praia, vou correr na praia, fazer alguma coisa. Eu sou um homem de várias mulheres. Tem Manaus, tem Goiânia, tem Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, tem Fortaleza, tem Bahia. Aí cheguei lá, tipo assim, cara, não tinha uma pessoa que não orava. É, não tinha uma atenção. Tanto criança, homem, mulher, tudo. Sou um cara que chama atenção e eu sou um cara bonito, sou um cara gato. Boa, que zoeira, hein, rapaz. Que zoeira que fizeram comigo, irmão. A gente que fez zoeira, foi tu que falou. Foi tu que falou, e não foi uma nem duas, foi 15. É deep fake. É deep fake. Ah, gente, eu já viajei bastante nesse Brasilzão, né? É. Aí a gente conhece muita gente. Mas como que administra, cara, tantos relacionamentos? Não, não é assim, eu viajei muito pelo Brasil e conheci algumas pessoas. Então é isso que eu tô falando. Nossa, mano. Mas não tão indo. Um topete, a galera não resiste. Não, mas olha, gente, vamos pra próxima... Vamos, vou abrir. ...surpresinha. E aí, por que isso, gente? Sabe por quê? Porque antes de ser a fruta símbolo das doideiras e dos excessos, a gente descobriu que a Jaque e o Christian têm uma natureza muito semelhante. Eu não sou assim. Sabe o que parece? Vou falar a real. É igual eu. A gente tem uma casca por fora. Muito. Forte. Só que lá dentro, a gente é frágil. Sacou? E aí dói. Só que a gente quer parecer forte. E a gente demora a se entregar. Porque eu sou assim. Né? É isso. Eu tenho medo de poupa a gente. E a gente fica com medo quando começa. Lispector Christian. Não, achei engraçado você ter esse papo com a Kay, que é uma pessoa extremamente calculista no jogo, né? Tem ali... É uma jogadora calculista. Você, hoje, ainda acha que ela é uma pessoa frágil no programa? Com uma casca dura e por dentro, mãe. Como uma jaca. Não, ali é coisa de relacionamento. Foi isso que a gente estava falando sobre relacionamento. A gente parece esse cara durão aqui, mas quando a gente está apaixonado... Manteiga derretida. É. Mas ela... Ela é igual a mim. Mas você viu que ela não concordava muito, mas no final, é, eu sou assim mesmo. Ela estava meio... Ela me chamou de jaca. Não sou nada assim. É, foi nada. No final, todo mundo enfia o pé na jaca, é isso? É forte. Bom, vamos para o terceiro? Bora. Vamos para o último. Esse eu tenho certeza que você vai gostar. O que será que tem um... Não é menos importante. Não é menos importante. Um, dois, três e... Olha ele aí, galera! Auto-explicativo. Não tem produto tão auto-explicativo no mercado quanto esse. Roda aí, UVT. Eu tenho um topete invejável. Cara, é uma relação de amor, assim, com o topete, que é assim... Eu vi como você pega nele, assim, com carinho. Eu também pego no meu, assim. É porque eu não sei fazer assim como tu faz. Olha, Christian, a gente fez aqui pra você, entendeu? Seu próprio gel, bem chique. Se for vender, eu e o Bruno temos que ter porcentagem nas vendas. Faz o seguinte... O Bruno vai usar hoje? É, faz pra gente com o topete pro Bruno. Bora fazer, Bruno. Não, mas então, por isso até que eu invadi o quadradinho que estava na sua cara, porque eu estava procurando pente. Como é que você vai fazer o topete em mim, assim? Porra, o cara tem experiência. Consegue fazer sem pente? Ah, você é maravilha. Tipo, acampamento. Leva o gel e não leva... Então vai. Vai, vai. Ai, gente, eu estou feliz. Tem alguma regra? Agora, além da bananeira, ele vai estar exatamente igual ao Christian, que o cabelo fica... Não, não, não. Ou bananeira ou... Ou topete. Tá preparado? Vai, vai, vai. Mas vem cá... Tu acha que topete vai consultar o Brasil? Tomara que sim. O tamanho do topete importa? Com certeza. Ui! Não, eu estou perguntando... Ou o prazer que proporciona? Não, eu quero saber se o meu topete vai ficar grandão. Não sei se você lembra, mas o nosso programa agora passa às oito, tá? Não, mas é TV pra cintura. Vamos lá, gente? Vai, vai, vai. Manda ver. Vamos embora, vamos embora. Olha aí, gente. Olha aí. Caralho, a minha testa já está toda lambuzada. Não, botou aqui, botou pro ladinho. Arruma esse ladinho aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ah, agora vai ficar bonito. Olha só. Esse topete baixo que ele tem. Baixo? Pô, está me humilhando. O meu não é invejável. Olha aí. Não, mas aí tem que botar um spray. Muito ruim. Nossa, caramba, eu estou igual o Bençola da grande família. Um beijo do Bençola, grande amigo. Caraca, olha. Não dá. Olha. Não dá. Mas, gente. Que coisa pavorosa. Duvido que você faça o seu assim, com esse desleixo. Faz também, fica ruim igual. Olha. Que zoeira, gente. Desculpa, minha apresentadora. É brincadeira, gente. Não, é um topetinho invejável. As topetinhas. Ah, topetas, desculpa. Não, topetas. Piada ruim. Bota a piada ruim para ela. Topetas é bom. Vocês acharam topetas ruim? Desculpa, gente. Não, tadinha. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei também. Vai. Ai, gente. Vai fazer a bananeira com esse topete. Mas e o topete? Mas o meu topete vai arrastar no chão? Não vai, não vai arrastar no chão. Se o topete arrastar no chão é um bom sinal, não tem um duplo sentido. Eu não estou nem entendendo. Eu só sei que com os grandes tupetes vem as grandes responsabilidades. É por isso que nós temos um recado especial de ex-BBB para ex-BBB. Um topetudo mandou um recado para o Christian. Olha só. E aí, Christian? Como é que você está, meu compadre? Ó, eu sou da turma do topete. Igual você representou a gente lá dentro, hein? Eu passei pelo 21. Você tem que é difícil manter esse topete alinhado. De um tempo umado, não tem um spray, não tem nada para a gente manter. Mas, ó, representou bem. Estamos juntos. E fica a gente, Bartão. Aqui de fora, bora, ó. Um topetão pra cima, um metro, um micro-secador, um spray. Deixa alinhadinho. Segue firme sua vida, compadre. Um abraço pra vocês. Aê, Caio. Obrigado. Topete de milhões. O dele é mais parecido com o meu, porque é tipo uma onda grande. O seu é mais uma... Né? Não, não, não. Ó o que você vai falar. Fon é, fon é. Harmonizou todo o Caio, né? Tá harmônico. Foi no médico do Bruno? Deixa eu... Para, garota. Isso aqui é natural. Beijo, viu, Caio. Obrigada pela participação. Amigos de topetes. Valeu, Caio. Não serão vencidos.